Com os dançarinos Diógenes II e Carol 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 Pessoal, essa foi a apresentação de profissionais, convidados Agora vamos ter a apresentação dos alunos Que tiveram a cara e a coragem, o esforço De estar aqui apresentando uma coisa legal pra vocês Vê os alunos da turma de segunda e quarta, de 20 horas Fazer uma apresentação de samba de gafieira Com a música Cabide, da Martinaga Aplausos Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de ir Dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar E se me virei sambando até de madrugada E você for até lá É que eu sando direitinho, é que eu sando direitinho Quero me fazer, me fazer a alma e me fazer o ar Quero beijos sem pregos, quero sete mil levas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai no cara Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando o difícil E se eu disser que não contigo e não ligo o que fico E que só vou aprontar É que eu mando direitinho, assim bem, juntinho Eu sei que você vai gostar Vou arrancar sua luz e vou nunca mais vir Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Obrigado